E dias de quarentena, isolamento social, a situação é completamente tensa e cheia de angústias, né? As famílias e mesmo os casais sem filhos estão aprendendo a lidar aí na prática, né? Com esse período em casa e com as emoções à flor da pele. Nessa semana de lockdown, os casais precisam inclusive manter a calma. Em tempos de pandemia, cuidar da saúde é prioridade. Mas existem outros cuidados que também não podem passar despercebidos, principalmente para quem vive sob o mesmo teto. Um deles é a vida do casal que vive junto, seja ele recém-casado ou décadas de convivência. O medo e as angústias provocadas pela covid não podem afetar a relação do casal, segundo essa psicóloga. Ainda mais nessa semana, com muitas pessoas trancadas dentro de casa. A gente está numa situação bem delicada, né? Porque antes era mais fácil a gente varrer essas coisinhas para debaixo do tapete e de repente esse tapete não existe mais. Então a gente tem que dar um jeito de evitar conflitos por qualquer coisa. A gente precisa, nesse momento mais do que nunca, o diálogo e a tolerância vão ser muito importantes. Principalmente para não deixar tudo isso gerar conflitos por qualquer coisa. Então quando acontecer alguma situação, é importante primeiro pensar naquilo na gente, individualmente. Se realmente precisa levar aquilo para o caminho. Porque às vezes a gente, na verdade, está insatisfeito com o fato do outro não fazer alguma coisa do jeito que eu quero, ou no meu ritmo. A gente acaba impondo para o outro o nosso ritmo e isso vai gerar desgaste. Então agora é muito mais a hora de relevar coisas simples, aquelas manias, aquele jeitinho do outro que me incomoda. Isso precisa ser relevado nesse momento. Nessa semana de mini lockdown, muitos casais estão confinados em casa. E agora, seria uma nova lua de mel ou um grande problema? Apesar do amor, a convivência 24 horas por dia e a falta de contato com outras pessoas, criam desafios para os relacionamentos. E é preciso encontrar o equilíbrio em saber como conciliar tudo sem afetar o casamento e o relacionamento com a família. Tem alguns casais que estão trabalhando em casa e tem outros que tiveram um trabalho suspenso. Então, não necessariamente estão trabalhando em casa. Isso dá dinâmicas diferentes para cada realidade. Uma forma legal de aproveitar bastante é tentar, no máximo possível, organizar uma rotina de horários. Para que aquelas tarefas não se misturem. Porque quando a gente está em casa, muitas vezes a gente trabalha muito mais. A gente está no trabalho, vai cuidar do filho, vai cuidar de alguma coisa da casa e isso acaba atropelando a dinâmica. Então, às vezes é importante ter uma rotina minimamente organizada para não misturar tantas coisas assim. Mas também dá para tirar proveito desses dias de confinamento durante o mini lockdown, que podem até mesmo servir como a segunda lua de mel do casal. Nesses dias, é importante respeitar as vontades e o espaço do parceiro. Dividir as tarefas domésticas e manter a casa sempre arrumada também é essencial. Reveja fotos antigas e brinque com as crianças. Além disso, mantenha o diálogo e a cumplicidade sempre vivos dentro da rotina do casal. O ambiente organizado, ele ajuda muito a gente nessa questão da concentração, da atenção. Porque se o ambiente está bagunçado, o cérebro vai precisar trabalhar muito mais para filtrar aqueles estímulos e selecionar o que ele precisa. Então, sem dúvida que um ambiente organizado rende mais e as pessoas conseguem se organizar melhor na rotina. Nesse momento mais próximo, ao mesmo tempo que a gente pode ficar mais vulnerável a conflito, também é um momento com muita construção, de muito cuidado com esse vínculo. Então, tudo vai depender da forma como a gente leva toda essa situação. Pode ser sim um momento de resgatar coisas que a rotina corrida de antes não permitia. Então, ver fotos, a gente fazer coisas juntos, relembrar momentos, passar algum tempo junto, que antes era muito corrido. Sem dúvida, essa questão de mais proximidade também favorece a questão da intimidade, que precisa ser resgatada e por isso pode ser que esses vínculos sejam muito fortalecidos. Tudo vai depender da construção que a gente leva nesse momento.